Música Boa tarde Brasil, libera o som do DJ, vamos lá, vai Filipinho, vai Marisinha, bonita Oi gente, começando o programa neste friozinho de São Paulo, viu gente? Eu já vou deixar o telefone liberado pra você que tem casa, 25786000 Este número você fique bem à vontade, pode ligar, participar, fazer perguntas, esclarecer dúvidas Lembrando que ele está comigo, Dória Martins, hoje, bem-vindo Obrigado Nani, é um prazer estar de volta aqui, esperar a ligação, os e-mails, as mensagens das pessoas que vão entrar em contato com a gente, lembrando que tem que mandar o nome completo de batismo uma pergunta específica e a data de nascimento Bem específica a pergunta Bem específica Tá certo, então o telefone já está liberado, todas as redes sociais, a Mari vai liberar pra você que está em casa, Marisinha, por favor, libera as redes sociais Boa tarde Nani, boa tarde pra você de casa, bem-vindo ao A Tarde é Show Nossas redes sociais já estão liberadas, é bem simples, é só você digitar arroba A Tarde é Show no Twitter ou no Instagram, você já acha a gente Tem também o nosso e-mail, acardeachou, arroba rvtv.com.br, onde você pode fazer as suas perguntas, seus comentários, inclusive as perguntas pro Dória E aí, Dona Martins? E aí, Dona Martins? Tá bonita, sim Oi É frio, né? Esse frio, né, minha filha? É o que te fecha hoje, né? Frio não vai dar, Marisinha Nós vamos criar um uniforme, nós duas, viu? É, só assim mesmo Basicão, gola Como tá frio isso não tá, hein? Tá frio, né? Eu quero esquentar Mas é bom pra dormir Bom pra dormir, né? Vamos trabalhar Vou esquentar as mãos Três cartas pra mim Que as cartas me dizem Uma carta muito boa Uma carta que o Zaro já coloca, a carta de estrela Que é pra mostrar que tanto você, quanto algumas pessoas de casa É bom a gente ter objetivos, sonhos E que esses sonhos possam nos motivar Deixar a gente alegre Fazer com que esse ano aqui, principalmente que é um ano de planejamento Porque esses sonhos, por exemplo Você quer comprar uma casa, você quer comprar um carro Você quer ter coisas melhores na sua vida É bom você ter esse plano na sua cabeça, na sua mente Isso vai atrair energias positivas pro seu lado E vai fazer com que as oportunidades cheguem ou rondem você Pra que você consiga pegá-las Então, essa carta é muito positiva pro dia de hoje Também o Tarô pediu pra que você tenha um tempo Seu Você tá sempre cercada de pessoas Essa carta não é solidão Essa carta é ter um tempo seu Um tempo pra que você fique sozinha Medite Tenha suas coisas Tenha objetivos Isso é muito bom Porque faz com que a gente coloque prioridades na nossa cabeça Então, é importante também E a outra carta de seis de pausa Você não vai ficar tomando cafezinho comigo hoje Que eu já vou sair daqui e meditar E a outra carta de seis de pausa É com essas coisas que a gente te falou Seis de pausa é conquista É o fato acontecendo Não é a sua ideia Não é a sua vontade É o fato sendo realizado A conquista de algo positivo Você conseguindo Por exemplo, Dória Eu gostaria muito De fazer um exemplo Um acordo com uma pessoa tal Esse acordo não fica só na vontade De fato, se concretiza Tudo vai concretizar Muito bem Essa carta de seis de pausa é isso Tamo na fé, Siano Paulo Tamo na gente Hoje, Dória Martins só sai daqui às 19 horas da TV Ele vai ficar respondendo algumas perguntas depois que terminar o programa Viu que ele é super hiper gentil Alô 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 Oi, com quem falo? Maria do Carmo de Araújo Oi Maria, tá falando de onde? De Jandira Bem-vinda, querida Pode fazer a sua pergunta Olha, o meu caso é meio complicado Diga Posso, pelo menos, desabafar com você? Desabafa meu coração É porque eu tenho duas filhas especial E não tenho, eu ligo, eu mando, como é que eu falo pra você? Eu mando carta pro Ratinho, pras outras emissoras Ninguém me atende Eu tenho duas filhas especial e ela tá precisando de cirurgia Do olho que ela tem Como é que eu te falo? Ela tem estrabismo, catarata Um outro problema Tudo grave E o problema desse é velhice precoce no organismo Sim E eu não tenho ninguém pra me ajudar Eu não sei mais o que que eu faço Como você chama? Meu nome é Maria do Carmo de Araújo E a data do seu nascimento? Oi? A data do seu nascimento? Eu vou pedir a minha prima pra pegar meus documentos A senhora sabe a data, o dia Quando a senhora nasceu? Eu nasci dia 7 de setembro 7 de setembro Ah não, você quer saber das meninas? Não Não, a sua Eu nasci dia 7 de setembro Ok Eu sou dia 10, viu? Vamos parar de choramingar aí Vamos ter força Vamos buscar Se Deus quiser tudo vai acontecer O importante aqui é se o tarô vai mostrar que ela vai ter um caminho ou não Tá? Pra ter o problema dela resolvido O tarô ele é muito sábio em dizer o seguinte Não adianta você ter esse tipo de ideia ou de vontade Tipo, eu preciso resolver o problema das minhas filhas Então eu vou pra um lugar, vou pra outro Ela é de um dia É, o tarô tá falando que ela tá perdida, Nani Ela pede muitas informações Eu tenho muita coisa pra correr atrás E não consegue ter uma direção ou um foco Você não chega em lugar algum Então essa carta de 7 de copas é justamente isso Ter muita opção e as opções que ela tem são todas erradas O que você precisa fazer O tarô coloca a carta de 10 de espada É mudar completamente o seu foco Ter calma e buscar uma pessoa, um especialista Pode até ser fora de Jandira Que possa te orientar aonde você pode ou não buscar ajuda O que ela precisa Deixa eu pedir pra ela deixar o telefone Pode ser, também Com a produção que eu vou tentar entrar em contato com a deputada Mara Gabrile Que cuida só de pessoas especiais Perfeito Porque se ela tiver uma direção e ter uma informação realmente precisa Olha, sua filha vai precisar disso Você vai ter a ajuda que você precisa O que é bom é que com esse contato que você fez agora Com a Nani falando isso também pra você A carta de iremita é você ter uma solução Ou uma explicação Ou um caminho pra você seguir A carta de iremita é te dar a direção E você consegue isso até junho Deixa depois, viu amiga Você liga ou deixa o telefone com a produção Pra passar pra mim, tá bom? Com muito carinho Marizinha Nani, a Marina Rodrigues de Almeida nos mandou um e-mail Ela é de 26 do 4 de 68 Ela fez uma entrevista pra trabalho em um hospital E ela quer saber se ela deve de fato seguir nessa área, Dória Se ela deve fazer um curso ou uma faculdade Ela disse que tá se sentindo perdida Então vamos ver o que você pode dizer pra ela Pra dar aquela ajuda, Dória Perfeito Bom Primeiro, tenha fé Acredite em você Você é uma pessoa esforçada Você dedicou-se a isso E a carta de espiritualidade A carta de sacerdotisa É pra dizer que vão existir fatores Situações até espirituais que possam ajudá-la Agora, a pergunta que ela fez, Mari É se ela está no caminho correto E se ela vai ter sucesso Nove de ouro É pra mostrar que o caminho dela é Farto Próspero E é o caminho pra que ela siga Ela tanto vai ter prosperidade financeira Como é o caminho dela seguir Outra informação que o Tarou coloca é a nove de paus Nós estamos num país que tá passando por um problema Então, se você encontrar dificuldades no seu caminho Levante a sua cabeça e continue buscando Que você está no caminho correto Certo Diga-me, Mari O telefone tá liberado, viu gente? Outra pessoa, Nani, que quer saber sobre emprego É a Jane A Jane, ela é de 5 do 10 de 68 E ela tá procurando emprego Mas não tá conseguindo nada E ela quer fazer um curso de analista de RH Ela vai conseguir um emprego logo, Dória? Tá bom Ela é de 68, né? Isso Muito jovem Humano Ok Os dois As duas vontades dela se concretizarão O Tarou até dá uma Essa carta de estrela é sonhos Que a gente até tirou pra Nani no começo É a sua vontade O seu sonho se concretizando Tá bom? Mas o importante dessas cartas que saíram Foi o seguinte Ela não falou de um curso que ela vai fazer Esse curso é um caminho também positivo Agora ela não pode ter dubialidade Se ela quer seguir uma carreira E quer fazer um curso totalmente diferente Ela tem que direcionar o que ela realmente quer Agora O Tarou fala que fazer cursos Ou se reciclar É sempre positivo O trabalho dela Vem através de uma ajuda De uma mulher específica Essa mulher já está empregada Já está trabalhando Deve ser empresária Ou chefe de algum departamento Pra chamá-la Pra uma indicação Lógico, uma indicação Chamá-la pra trabalhar Então eu não acredito, Mari Que ela consiga Fazendo contatos Ou mandando currículos Não é assim não Uma mulher especificamente vai ajudá-la Certo, Mari Daniel, é engraçado, né? Que às vezes a gente recebe um monte de perguntas No mesmo dia sobre amor Hoje o pessoal quer saber sobre trabalho O Charles Correa Batista Ele é de 31 do 10 de 86 E ele quer saber se o negócio que ele está abrindo Vai dar tudo certo O que você acha, Dori? O que o Tarou diz pra gente? Vamos ver a orientação Mas Mari, é importante Quando a pessoa também pergunta sobre trabalho Sobre negócios Porque o Tarou justamente é isso É orientação Então se a pessoa realmente está no caminho correto ou não O Tarou falou Se você tratar o seu assunto com seriedade Que é o caso Que ele vai fazer com certeza isso É claro que vai dar certo A carta de eremita Ele não é jovenzinho Ele não é uma pessoa que tem algum tipo de dúvida Se vai Se sabe fazer pão Se sabe fazer Não Ele sabe realmente A direção do caminho dele Então o Tarou falou que Realmente é assertivo isso Outra coisa Três de copas é parceria Ele terá parceiros Pessoas que vão ajudá-lo A administrar esse negócio Pessoas que vão trabalhar com ele Ou que até vão ser parceiros dele mesmo E é super positivo E a outra carta é o resultado disso Príncipe de ouro é para mostrar ele tendo o lucro disso O resultado disso Então pode ter essa expectativa já Parece que a parte de hoje está boa Nossa senhora Vou dar uma dica de saúde e já volto Dória e Marchins Gente, olha A Andréia Ela chama Andréia Vital É de 8 de junho de 1972 E ela ia fazer um intercâmbio estudantil agora Nesse mês Mas por causa de reajustes orçamentários governamentais Cancelaram aí a viagem dela Ela quer saber se essa viagem vai sair Se não vai E se é possível dizer quando O que você diz, Dória? Ok Vamos ver, Nani Nossa Nani Você lembra que na quarta-feira passada No final de semana seria o dia das mães, né? E a gente fez a promoção As mães ligaram Ligaram Foi muito legal Sexta, sábado e domingo Foi de atendimento para as mães mesmo Foi muito legal E agora nós já vamos criar a promoção com Dória Martins adoro a gente colocar o Dória de calça apertada, né? Porque mulher sai justa Ela não é calça apertada Nós vamos criar a promoção, tá? Você vai criar depois dos dias Quando começa Pro dia dos namorados Tá ótimo Eu acho bacana a gente criar a promoção, né? Faz parte do programa Dá um incentivo a mais Tá todo mundo sem dinheiro, né gente? Vamos falar a verdade Então faz um precinho bacana Promoção especial pro dia dos namorados E pode ligar Já coloca o telefone do Dória Martins aqui Eu tenho um WhatsApp Qual é? Meu WhatsApp é 98215-5834 98215-5834 Certo Telefone liberado Diga, Mari É, já respondo na pergunta, Mari Ela fez a pergunta, né? Isso Se ela vai conseguir fazer essa viagem, não é isso? Já foi tudo cancelado Então, o Tarot mostrou que realmente Ela não tá equivocada Foi cancelado mesmo isso O Tarot também A carta de três espadas é isso Não dá certo isso Dez de paus É ter fardo Ou ter dificuldades Pra ela conseguir Realizar esse sonho Por enquanto De fazer esse intercâmbio O Tarot pediu Deu uma informação De que ela pode mudar Por enquanto Os sonhos dela Em relacionados A este intercâmbio Ela pode buscar Outras prioridades Fazer outras coisas Aqui E talvez ano que vem 2017 Ela volte a pensar Nessa possibilidade De um intercâmbio Por enquanto O Tarot desincentiva A não ver Saída por enquanto Pra ela Certo Nós vamos até Pra um rápido intervalo comercial Viu, gente? Aproveita esse tempinho Manda o seu e-mail Pra Mari ali Ou recadinho No Twitter No Instagram No Facebook Fica à vontade, tá? O Dória Martins Continua com a gente Até o final do programa Respondendo as suas perguntas Trinta segundos Eu volto Libera o som de dia O telefone tá aqui 25786000 Ou todas as redes sociais Com a Mari Diga, princesa A Caroline Daniel de Araújo É de 16 do 4 de 81 E ela nos mandou um tweet Perguntando se a entrevista Que ela vai ter Amanhã vai dar certo E aí, Dória? Ok, vamos ver Quer que eu tire? Vou tirar Tira mais Minha moça é boa pro amor Não sei Mas foram Foram boas pra trabalho Pra responder Sobre essa chance Que ela agora tá Disputando Que é uma vaga de emprego O Tarot coloca A carta de namorados Que ela se mostrar Tá mostrando bem? A educação O carisma dela O lado De comunicação Que ela tem Porque essa carta Significa acordos Significa se relacionar bem Ela tem esse tipo De pretensão O Tarot fala pra ela Usar isso Ela tem esse dom Ela tem que usar isso Pra conseguir Se dar bem Nessa entrevista Mas isso aqui É uma dica do Tarot Porque o Tarot já coloca A carta de renha de paus Que é você Conquistando uma vaga Rapidamente E você perguntou Especificamente Dessa entrevista E o Tarot vê Com bons olhos Dez de ouro É um caminho Se abrindo e tendo Se abrindo e tendo bons resultados Pra você Então a entrevista E a possibilidade De ela ser chamada É muito grande Adoro Telefone liberado Gente Vamos lá Hoje é o dia Que esse friozinho A gente tá em casa Assistindo a tarde É show Pode ligar Alô Boa tarde Boa tarde Com quem falo? Você fala com a Ana Maria Valde Nabi Oi Aninha Tá falando de onde? Eu tô falando com a Ana Maria Bem-vinda, amada Tá bom E agora Boa tarde Boa tarde Todo seu, viu? Puxa Ana tem dia 2 de nove Eu gostaria de saber Se vai se descritizar A minha relação Com a pessoa que eu vou A pessoa que eu vou Não entendi Dá pra você repetir? Se vai se descritizar A minha relação Com a pessoa que eu vou Ok Qual é a data Do seu aniversário? 2 de nove De 70 Oh meu Deus Virginiana tem que dar certo Esse negócio é Mulher de virgem Quando quer Dá certo Agora eu esquento a mão Tá bom Agora esquenta Falou no amor Primeira pergunta do amor Hoje eu tô com a mão boa Pro amor, viu gente? Se alguém quer fazer uma pergunta Do amor é comigo mesmo Falei que vai dar certo Adora, eu gosto Tenedora Vou dar um beijo Pro meu amigo Flávio Quando fala de amor Eu esquento as mãos aqui Viu Flávio Nani, olha As cartas são positivas Quando eu falo assim Sempre, Dória Sempre parece que Tirar as cartas positivas Não é Saíram já hoje aqui Cartas negativas Mas a gente tem que saber Dar essa notícia pra pessoa O Tarô fala uma coisa Bem específica pra ela Esquecer passado Esqueça passado Porque essa Situação com essa pessoa nova Que você tá conhecendo Pode fazer com que Passado não entre mais Na sua vida Tá Não pode deixar Nani Que pessoas que já tiveram Algum relacionamento com você Antigo, recente, o que for Voltem na sua vida A gente tem mania Viu Virginiano Termine com isso Porque esse relacionamento Que você está atualmente Tem tudo para dar certo Dez de copas Ao pé da letra Essa carta significa Casamento Ou relacionamento sério Com alguém Ela vai ter isso O Tarô mostra Que essa pessoa Pelo visto Já está no caminho dela Já está entrando E olha a carta de sacerdotisa A carta da grande sacerdotisa Que vai pra mostrar Que tem alguma ligação espiritual Entre os dois Ou que o caminho dela agora É pra estar conhecendo Alguém positivo Então pode ter certeza Que esse relacionamento Vai te levar A ter consequências positivas Tá certo Adoro Falei Que as virginianas São assim Quando a gente quer alguma coisa A gente vai ali E consegue rápido Viu gente Mari por favor Vai ter perguntas aí Eu quero que você libera Mais uma vez O e-mail aí Pro pessoal Porque Dori Martins Tem que voltar Porque as mulheres Estão pedindo aqui Todo mundo desesperada Sim Nani As redes sociais Gente Estão super liberadas Vocês são sempre Muito bem vindos Vocês podem acessar As nossas redes sociais Pelo Arroba A Tarde é Show Tanto no Instagram Quanto no Twitter E o e-mail É A Tarde é Show Arroba Rbtv.com.br Se você tiver uma pergunta Pro Dori A hora é agora Por favor Pode fazer a pergunta Que tudo aqui É um passe de mágica Panam Dori Martins Vamos começar aqui Com a pergunta Da Neuza Ela nasceu em 22 De Fevereiro Dorian De 1957 E ela anunciou Uma casa no ABC Em São Paulo Há dois anos Ela quer saber Tem previsão De quando eu vou Conseguir vender Essa imóvel Ok Quando a gente Coloca alguma coisa Para vender Imóvel É sempre bom A gente lembrar Dessa carta aqui Cinco de copas É se desapegar Não pode ter Nenhum membro Da casa Envolvido demais Nisso Para que a casa Demore para ser vendida Então lembrar disso Em primeiro lugar Outra coisa O Tarot coloca Uma previsão Muito otimista De que pessoas Se interessarão No imóvel E dentro de três dias Que eu acho muito rápido Três semanas Ou três meses A pessoa pode realmente Vender esse imóvel E ela Vender Passar esse imóvel Para frente Como ela quer O importante disso Ela é usar o dinheiro Com objetivo preciso Tá Então dá Entrada a outro imóvel E assim por diante Maravilhoso Eu quero os seus contatos O telefone agora Para você ligar Viu gente O WhatsApp Para você mandar um recado E marcar uma consulta Com o Dori Machis Porque aqui ele dá Simplesmente para a gente Um pouquinho de atenção Na verdade Quando você vai fazer uma consulta São cinquenta minutos Uma hora com ele Jogando um tarô Que te responde tudo Né? Isso E o tarô vai Dar orientação para a pessoa Mostrar um caminho para a pessoa Eu sempre gosto De frisar aqui Nani Que as pessoas que Assistem o programa Fala Dori Eu vi você Na tarde é show Com a Nani Venâncio Você fala A gente faz um desconto Para você Os meus contatos Você pode me procurar Por enquanto No Adorei o por enquanto Né? Por enquanto No Facebook Também Tarólogo.dori martins No atos Você pode me encontrar 9 8215 5834 Certo E no Instagram Me pode seguir No Instagram também Tarólogo.dori martins Adoro Tá bom? Beijo Beijo Tô indo Brasil Obrigada gente Pelo carinho Obrigada pela companhia Marizinha Princesa Beijo Beijo Tô indo gente Fica com Deus Até amanhã Até amanhã Tchau Tchau